Começou o show de ofertas Premier Benet nesta semana com muitas promoções pra você, né Luiz? Isso mesmo, esta semana a gente tem uma cama box da American Flex, mola ensacada com uma linda cabeceira, 10 parcelinhas de R$ 199,90. Temos também um lindo estofado, retrato irreclinável, 10 parcelinhas de R$ 199,90. E agora mais uma novidade para os clientes, qual que é? Sim, agora a gente tem um parcelamento no cartão móveis card. Telefone da Premier Benet? 34 32 21 55. Essa é a Premier Benet. Venha conhecer. Vem pra cá. Vem pra cá.